O varejo de um dia está passando por diversos desafios. Existem os desafios econômicos que a gente está vivendo aqui no Brasil, então taxa de desemprego aumentando, consumo diminuindo, os consumidores buscando produtos mais baratos. Tem também toda a parte de mudança do hábito do consumidor, ele se tornando mais digital e isso faz com que o varejo tenha que repensar as suas operações. De um lado, garantindo que toda aquela parte do basicão do varejo está sendo bem feita, trabalhando para entender o que o consumidor quer, para melhorar a experiência do consumidor e com isso fazer com que as vendas cresçam e continuar trabalhando para que os custos sejam gerenciáveis, porque a margem do varejo é baixa, então o trabalho de gestão de custos é muito importante para essa indústria. E além de fazer o básico bem feito, ele tem que trabalhar nessa parte de inovação, dado que o consumidor está mudando. Então toda a parte de omnichannel, que não é mais uma coisa do futuro, é uma coisa que está acontecendo agora, o consumidor já não vê os dois canais. Os varejos têm que se adaptar para entregar isso novo que o consumidor está buscando. Uma transformação bem-sucedida requer diversos elementos, e eu acho que vou focar naquilo que eu acho que é o mais importante, que são pessoas. Sem as pessoas certas, nos lugares certos, com as motivações e os incentivos certos, a transformação não vai para frente. Então garantir que você tenha as pessoas certas é um dos passos importantes para uma transformação bem-sucedida.